Vejam quantos cristais! Deve ser onde o Onix de Cristal mora! Chegamos no Cristal Onix! Acabou a felicidade! Acabou a felicidade! Já matou, agora é minha vez! Só que agora vocês vão ver! É isso ai! Agora vocês vão ver! Primeira vez do Maldemune! Tem que falar hi aqui pro Bruno! Isso! Help! Help! Yes! Traga 2! Toda vez que você matar ele, ele vai dar 2? Onix Tale? Não, não! Só a primeira vez! Ah, tá! Muito bem! Pense a sua força! Entra na caverna e derrote o Cristal Onix! Então... Help! Só pra confirmar se foi entregue as 2 Cristal Onix Tale! Ah! Vai enfrentar! Beleza! Agora é isso! Agora é quando você entrar! É só puxar ele na sua esquerda em cima! E começar! Começar! Então, vou entrar! Vamos lá! Pra quem nunca enfrentou! Pessoal! A ordem que você tem que fazer com o Graveller pra matá-lo! O melhor é! Harden! Posicionamento! Skills! Explode! Revive! Harden! Posicionamento! E vai! E repetindo! Então vamos ver que merda que vai dar! Se eu morrer, morri! E... Boa sorte! Deixa eu dar comida pro Graveller! Deixa eu te incentivar! Incentivar você! Pera aí! Pum! O cara gastou no Graveller! Não gastei no Graveller! Então... Offer! Vai lá! E... Partiu! Já era! Já era! A merda acabou! Será? Vai! Move, Graveller! Ah! Eu estou vendo! Ah! Tá vendo o quê? O que? 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 Nossa senhora! Já tomou o Rock Troll aqui na cabeça! Harden! 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 Se posiciona! Clica pra atacar e se posiciona! Pera aí! Tá! Beleza! Mais ou menos! Mais ou menos! Olha o Harden! Caralho! Esqueci! Ai! Morreu! Nossa! Eu não morri por pouco agora! Nossa! Harden em posiciona! Harden em posiciona! Morreu! Ai! Caralho! Nossa! O Crystal Oling está com dó de mim! Está com dó de mim! O bicho está com dó de mim! Vai! Harden em posiciona! Harden em posiciona! Harden em posiciona! Nossa senhora! Mano! Não estou vendo ele não! Ai! Morreu! Ah! Oi! Ah! Explode! Harden! Harden! Calma! É! O truque aqui é o posicionamento mesmo! Uhum! Harden em posiciona! E aí você está tranquilo! É! Está quase morrendo! Está na amarela essa porra! Vai! Harden em posiciona! Não esquece isso! Ai! Quase tomei Rocktroll agora! Cara! Foi por muito pouco! Ah! Você não tem noção! Calma! 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 Concentra no Harden em posicionar! Ai! Morreu! Ai! Caralho! Nossa! Morreu! Morreu muito rápido agora! Não durei tempo! Morreu! Ai! Dali revive! Vai lá! Vai lá! Harden em posiciona! Harden em posiciona! Aí! Vai! Caralho! Está morrendo! Só Harden em posiciona! Está no vermelho! Só concentra nisso! Só concentra nisso! Vai! Está morrendo! Está no vermelho essa porra! Explode! Ai! Mano! Estava quase... Não esquece o Harden! Não esquece o Harden! Não esquece o Harden! Nossa! Acho que falta mais um! Morreu! Boa! Caralho! Caralho! E aí! O esquema foge do que eu falei? Oi? Foge do que eu falei o esquema? Não, velho! Mas... Nossa! Foi foda! Foi foda! 15 revisos gastei! E agora dá para dar um catzinho! Chupa! Chupa! Uuuu! Não! Imagina! Quebrou! Ah! Ah, galera! Bom, então é isso! Parabéns! Esquemia do Graveller! E agora é só falar hi com o Bruno? É! Só falar com o Bruno! Hi! Help! Uhum! Yes! Haha! Obrigado! Boa! Boa moleque! Agora eu tenho que pegar lá! Não sei como usá-la! Pegue! Help! Olha lá! Tem mais! Você poderia me trazer três medicinas para curar meu Pokémon? Olha lá! Obrigado, amigo! Help! Agora podemos duelar! Eu preciso de ajuda! Ah, tá! Então agora dá para duelar com o Bruno! Bom, não vou fazer isso agora, né? Da um bye! Da um bye! Da um bye! Bom, agora vamos lá para o centro Pokémon, então! Rapaz! É isso aí! Hahaha! Vai mesmo? Não, ó! Por que você está correndo? Hahaha! 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 Quem é esse Pokémon? É o Largo e Salvo! Ae! Estamos de volta! E agora eu tenho quatro flautinhas! Bom, galera! A gente fez as quatro quests, né? Fizemos tudo que precisava para fazer as quatro flautas! E agora a gente vai fazer a quest das flautas! Que beleza! Que é com aquele Dragonitezão boladão! Fala aí com o Bill! Qual o Dragonitezão boladão? Aquele... Tem vagado pelo mundo por muitos anos à procura de amigos! Fala aí! Fala com o Bill aí! Então beleza! Hi! Help! Aí beleza! Ele já está falando que... Ele ouve um Pokémon de melodia e tal! Só fala um Yes aí! Mas... Yes! Ele não fala nada! É isso aí! Agora... Vou fazer uma pergunta para você! Por que tem um quadro aqui de foguete? Tipo Terra e Lua aqui atrás? Tipo... Ah cara! Sei lá! Porque a galera quis colocar Blackbird! Sei lá cara! Então o Bill antes de estudar Pokémons era um astrólogo! É! É! Pergunte para o PXG! Pergunte para o PXG! Não é comigo! É então! Sobe aí ó! Agora a gente vai encontrar o... O Dragonite aqui nas águas! Você vai ver que da hora! Ah é? Aham! Um garoto! Aqui! Tá vendo aqui onde está esse negócio? Ah tá! É ele! Agora é o seguinte! Desce aí! Desce! Usa só Pokémon Flout aqui perto sem assustar! Aqui perto! Tem que ser encostado nas bolhas! Tá! Tô encostado! Pokémon Flout! É uma! Pokémon Flout! Star Flout! Dragon Flout! Pokémon Flout! Pokémon Flout! Tá aqui! Pode usar! Sem medo! Essa é a quest! Ele vai aparecer! Ele vai aparecer! Move um pro lado! Ele vai aparecer! E vai começar a aparecer umas carinhas! Quer ver? Ah! Calma! Vai aparecer a primeira! Vai ser um sorriso! Aí ó! Bravo! Fugiu! Não precisa ter medo não! Tudo bem! A brava era vermelha! Era pra ser o Dragon Flout! Entendi! Essa quest funciona como? Quanto mais vezes você tentar mais fácil ela fica! Nas primeiras três é insana! Eu fiz já pra ver como é que era! Nas primeiras vezes é insana! Então tipo assim! Desnecessário você tentar! Lá pra quarta, quinta dá pra você começar a ver como é que funciona! Testar e tal! Mas lá pra sexta já dá pra fazer! Sétima! E aí você consegue fazer tranquilo! Não precisa ficar se matando aí tentando! Usa umas quatro vezes aleatório só! Tipo faz uma e pronto! Só chama sabe! E aí? Aí o que acontece é o seguinte! Entra lá nos seus atalhos do teclado! Configura aí por exemplo! Control F1, F2, F3! Pronto galera! Então eu configurei aqui! É o seguinte! O Rilasvers falou uma dica aqui! Coloca cada uma das flautas! Basicamente a primeira é pra chamar né! Que é a poke flauta! Isso! A poke flauta você só chama! E as outras três é pra usar conforme vai aparecer as carinhas! Então a vermelha, a amarela e a azul! Tá! Qual que é a dica agora? Pra ficar mais fácil tá! A dica é o seguinte! O que você tem que fazer é! Quando o cara fica bravo você troca a dragon flaut! Quando ele fica feliz você troca a star! Quando ele fica... Ele pergunta com uma interrogação você troca a cristal! Só que qual que é? Como que facilita isso? Basicamente cada uma tem uma cor! Uma é vermelha, uma é amarela e uma azul! Para ele aparecer de novo já! Pode tocar pokémon aí só pra ele aparecer e sumir! Uma é vermelha e uma amarela e uma azul! Tem nove segundos pra tocar pokémon de novo! Aí o que acontece! A carinha dele de bravo é vermelha e você tem que tocar a vermelha! A carinha dele de feliz é amarela e você tem que tocar a amarela! E a interrogação é azul e você tem que tocar a azul! Então você memoriza, segura o CTRL ou assim! Ah, errei! Não, relaxa! Você segura o CTRL e fica ali! F1, F2, F3! Você decora por exemplo! Vermelho, amarela e azul! Aí você fica olhando a cor! Você esquece o que ele tá aparecendo de careta! Não careta! Você memoriza! Vermelho, amarela e azul! Aí você fica vermelho, amarelo, azul, amarelo, vermelho, azul... E fica só no... Você só memoriza qual é a cor e fica olhando pra cor e apertando! É o jeito mais fácil! Ah, beleza! Tranquilo! Agora eu vou ficar aqui até... Até eu conseguir! É! Eu acho que não! Aí vocês vão ver eu conseguindo! Então agora vai galera! Que agora é a segunda vez! Agora vai! Então eu toquei e começou! Go! 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 Ae mano! Você recompreendeu os sentimentos da besta! Aeee garoto! Foi 3 tentativas só! Foi excelente pra você conseguir! Caramba velho! Vocês tentou só a sexta, sete e oitava vez! Foi oitava? Foi! Foi oitava! Tipo, você tentou... As primeiras 5 você só dispensou pra não ficar perdendo tempo! Sexta, sétima e oitava! Sexta, sétima e oitava! Tá bom! 3 vezes! Caramba! O bagulho não termina nunca velho! Eu falei assim que eram uns 40 simples! Eu falei na hora que eu ia acabar! Eu falei na hora que eu to fazendo! Vou errar mano! Vou errar! Essa porra não acaba nunca! Vamos lá entregar quest! Só entregar! É assim que você consegue dinheiro pra comprar umas Ultra Ball pessoal! Que já tá um duro de Ultra Ball! Tava difícil arranjar umas Ultra Ball aqui! Cadê? As últimas foi com o dinheiro que eu peguei nessa classe aí! Então beleza! Desceu! Desceu e fala com o Bill ali! E aí Bill! E aí Bill! Hi! Help! Ae! 10 conto! Help! 10 conto não! 100 conto! É! 100 conto! Help! Não tem mais nada pra falar com ele! É isso aí! Bye! Você compreendeu a besta! Adeus! Boa sorte nessa jornada! Hi! Help! É isso aí! Não tem mais nada! Só fala da melodia lá! Então bye! Então já era! Bom! Agora galera! Com o dinheiro que a gente tem! Vamos comprar as coisas aqui! E vamos aproveitar que eu tenho que pegar a level 80! Peraí! Peraí! Tem um negócio que a gente tem que fazer antes! O que? A gente tem que ir no... A gente tem que ir no Crystal Onix! Certo! Certo! Agora a gente tem que ir no Rubionix! O que? Rubionix? Onde que é isso? Não tem não! Tem que ir no moço! Só porque ele pega fogo e fica vermelho! Não é porque ele não muda de pedra não! Então beleza! Bom! Agora vamos aproveitar para começar a pegar nossos pokémons! Isso! Agora a gente tem que fazer o seguinte! Você já está quase level 80! Eu já tenho o Fearow! O Fearow é o do Injon que vai virar o Shine! O seu é o Vileplume! E a gente precisa de um pokémon forte de cada clã para representar! Então assim! A gente vai atrás do Vileplume para você! Logo em seguida a gente já engata aí um Venossauro e um Pidiot! Para cada um do clã forte! Beleza! Então vamos lá! Vamos só fazer as compras e a gente volta nas vidas! Aí chegamos aqui na Green Island! Chegamos! Deixa eu mostrar o mapa aqui rapidinho! Então galera! Vamos no Green Island para pegar o Vileplume! Isso aí! Chega aqui em cima! Vamos só aqui em uma casinha que tem aqui! Exi! Esse é o Cornão mano! Esse é o Cornão! Cadê você? Sobe aqui! Tem uma casinha aqui! Está para cima? É! Só subir! Tem Venossauro! Tem Tenglas! Olha! Casinha de chocolate! Casinha de chocolate! É mano! Parece uns cubos de doce! Essa porra! Tem que ver a Judite! Ô Judite! Ô Judite! Eu quero cancelar a Net Judite! Eu quero cancelar a Pidiotic! Que ele quer matar uma porrada! Dez de cada um! Derrote dez de cada um desses pokémons! Bye! Alguma quest que tinha que entregar um negócio para ela! Se não me engano! Fala aí com ela! Ai! Help! Estou muito ocupado para falar com você! É! Algum NPC manda você falar com ela! E aí depois ela manda você matar os bichos! Mas é para pegar um addon! A recompensa dessa quest é um addonzinho! Help! Que abre uma box! Help! Help! Ah safado! Eu não lembro qual é o NPC! Mas é o NPC que você fala! Ela fala! Ah por favor! Fala aí com a Judite! Tá então! Depois aí a gente vai! Beleza! Sobe aí! Sobe até o máximo! Cuidado para não apanhar dos bichos! Uhum! Olha o Vale Plume no meio do Venossauro! Ih mano! Isso aqui não vai ser muito fácil não! Vai ser legal! Tem uns caras voando aqui! E esse aqui ó! Onde está essa Tangela aqui ó! Já tem o Vale Plume! Cuidado! Cuidado aí! Eita porra! Ih! Já morreu! Vale Plume já morreu! Já morreu! Opa! Leaf Stone! Que beleza! Bem vindo! Olha o Vale Plume! Já dá uma dex! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Ai! Peguei Fearow! Vale Plume! Boa! Tá todo mundo dormindo! Tá todo mundo dormindo! Acorda! Porque o Shiny também é level 120! É outra coisa né! Mas sim! Ele é bom! Caraca! 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 Ae! Olha o Vale Plume! Aqui é o Angel né! Pegou! Estrear né! Faz cena! Estreou até quase! Quase! Só que eu não tenho que entender qual que é os cooldowns dele, eu não tô sabendo aí! Olha o Venossauro! Vale Plume! Como que é o Vale Plume? Vale Plume! Olha o Venossauro! Pera aí! Vale Plume! Ai! Dá um Dex no Dinossauro! Dá um Dex no Dinossauro! Dá um Dex no Dinossauro! Iiii... Dex! Venossauro! É a última forma da evolução! O Dinossauro! Este Pokémão semente e suba os raios do sol como faus de energia! Pou! Foi Dex! Foi! Dei Dex! E agora peguei! Venossauro! Nossa! Venossauro de prim... Caraca! Imagina! Imagina galera! Eu sei que você viu! Eu sei que você viu pegando de primeira essa porra! Eu vi esse brilho cara! O brilho nos meus olhos! O brilho nos meus olhos! Vem! Vem! Vale Plume! Chega! Chegou! Nossa Senhora que a gente fez agora! Iiii... O Triple Cat! O Triple Cat! O Triple Cat! Vale Plume! Vale Plume! Cara... Quando você entrou no meio desses 3 Vale Plume deu até repil cara! Por que? Porque o Vale Plume deve cheirar mal igual o Gloom! Devia estar uma ziquezira naquela muvuca de corpo ali! Tem cheiro de tênis velho mergulhado numa bacia com ovo podre e peixe morto com um pouco de essência de gamba! Mal nada mano! Cheirar mal nada véi! Tanto cheirar mal que eu vou pegar um agora pra ficar socando na sua cara! Ah! 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 Quero ver se andar com isso ai! O que? Fede... Fede não batando lá! Toma! Vai pegar nenhuma treinadora! Nenhuma enfermeira Joy! Pô! Nem é velho! Ele não fede mano! O que acontece com ele é o seguinte! É que quem ele não gosta é que ele faz feter! O Gloom não tem um cheiro ruim o tempo todo! Quando ele corre perigo exala um mau cheiro! Isso é um mecanismo de defesa natural que ele tem! Mas se ele não se sentir ameaçado cheira muito bem! Faça com que ele se sinta seguro e mostre que quer ser amiga dele! Ah! Ah! Ele não vai fedendo o seu filho! Isso é mito! Se você é de natura! Não! Se você é um cara de natura! Se você é um cara igual eu! Tá ligado! Ele não vai fedendo a sua mão! Agora se for os caras babacas! Que vem com o Fearle pro lado da gente! Aí tem que... Olha o Vicky Bellzinho aqui! Dá uma deckzinha aqui! Olha o Vicky! 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 VENOSAUR! 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 É verdade cara! Ele é um monstro! Tipo ele não fala direito! Porque ele é tão obeso, gordo e gigante! Cara! Você tem uma galinha! Ah! E ela é amagricela! E aí você bota o dela de Shu! Shu! Paria um ovo! Ou você acha que Shu! Paria um pinto! Fica a dúvida! Fica a dúvida cara! Não sei! Não sei o que te dizer! O que você acha? É a sua galinha! Você acha que ela chuparia um pinto? Ou você acha que chuparia um pinto? Eu acho que ela... Não sei velho! Tem que perguntar pra ela! Não dá pra saber! O que ela aprendia bem? Fica a méda! Fica uma galinha! O que First? Ovo ou a galinha? O o o o o o o o www! Mas a gente acha que chuparia o o ! Nossa! Quadra tem que nos dar! Quadra! 1,2 what? Varão depois! ver se você aguenta sabendo o que você está fazendo, quantos chicotes de vinho o venossauro tem? Quanto chicote de vinho o venossauro tem? Cara, sei lá uns 10, você lembra quantos bubassauro tem? Normal 2, 2, você acha que o venossauro tem quantos? 10 Sai da onde? Sai da onde isso? Sei lá, aí fica a dúvida Agora tem que ser cat cara, tem que ser cat cara, tem que ser cat cara Tem mais um ainda Ai cara, que catar isso Não catou? Nossa senhora, quantos? LOL Tem que ser nesse ultimo aqui, não pode ser Não pode ser, é muito vale plume e não pegou nenhum Pega nada cara Pega ai Olha o grupo Problema, causando ai Aeeeeee Pegou Peguei Aeeeeee Vile plume Boa, quantas quantas? 187 Caralho 187 Vou dar pro cara Manda ai 187 pra ele ver Jesus Jesus Ah garoto É ele mano Boa Oi? Eu vou pegar de primeiro aqui em baixo Pera ai Pega de primeiro seu vale plume Só pra dar risada Olha 1 2 3 Vai 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 Humilha 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 Depois a gente vai pra Jungle Island E Hurricane Island Pra pegar o Pidiot E o Venossauro Que lá acho que tem mais Então vamos pra lá pegar o Pidiot Então Pode ser Vambora Vamos para o Pidiot Aí galera Chegamos E a gente tá aqui então na Agora é hora de eu provar o meu valor Agora é hora de eu provar o meu valor É Ou seja Onde O O Pidiot Que é muito bom Humilha Por enquanto eu sou o dele Depois eu pego o meu Né Pois a gente vai atrás Do seu oitentinha Eu tô indo atrás do meu oitentinha Então É o que importa Deixa eu trocar de Pokémon antes que eu faça merda Sempre bom também Toma fi Toma Pidiot Toma Pidiot Pedrada nele Toma Pum É isso Isso Ah garoto Playz que fruta É agora minha vez de sacar Baus Então o Egg Cat de primeira porque Eu manjo né Vai O Jesse é de primeira hein O Jesse é de primeira hein Esse é um guloso Sou o Lutero Sou Lutero Sou Guerreiro Vou pegar todos os dinheiros Não pode ficar pegando Depois você me passa os Trau Pega os Pokémon Sou Lutero Sou Lutero Eu tô cantando minha música aqui ó Então é exatamente o que eu quero que você pare de fazer Você tá entendendo que eu tô te atrapalhando de propósito né Toma 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 Pidioto Toma 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 Ah Durou em mim eu tava sem Harding Bum Iiii Morreu Morre 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 Aí boa E aí qual que é a música? Pede outro que esse não deu certo Cara, sério Isso deu nas minhas bolas Se eu pudesse explodir o eletrode em você Toma Não seja porque eu não passo vontade Sinto o cheiro de pombo Toma Na grelha Pombo na grelha? Vai Você é o índio Vai falando Se você vai botar pombo na grelha Você vai ver se você continua sendo índio até quando É se eu continuo sendo índio? É Agora eu vou te mostrar Como que se pega um pediote Fala Fala Faça alguma coisa Na verdade Pegue o pombo Pegue o pombo Pegue o pombo Pegue o pombo Pegue o capítulo Pegue o pombo Agora Pegue o pombo Pegue o pombo Tinha que estar de arcanine 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 Pra fazer o mantler Mas de boa a gente sabe que o mantler nunca pega o pombo Então não ia ser assim que eu ia pegar Se for pensar por esse lado Tô com fome Se for pensar por esse lado Tinha que ser Pica pau Faça alguma coisa Pica pau Manjava Dos esquemas Pica pau É só botar Ah mano Você tá viajando É só colocar sal no rabo dele Vixi Você tem sal aí? Não tenho Tem aí Serve coco Tem coco Tem sal agora? Ah sei lá Dá pra fingir Bota um bagulho branco no rabo dele Fala que é sal Bota um coco ralado Fala que é nesse episódio O cara abre o pote de arroz Aí joga isso pra calda E fala Ah você não pode sair Então agora eu sei Por que eu não tô conseguindo Pegar com esse Jilgong Porque ele é de água doce Você tem que pegar um Jilgong de água salgada Foi esse? Tô dormindo? Cara Tô com sono Falta 11 horas Você tá paradão Nem se viu É Tô meio devagar Cara Você tá rendendo muito não Aê Upou? Aê Hagaro Kakaro Topa Opa Opa Comemorando Caralho Comemorando Eu acho que vai render Vai morrer Eu acho que eu morri Vai render E o melhor é que todo mundo vai saber que você estava morrendo de sono Porque foi bem na hora do cast dupe Nossa cara Acho que tô morrendo de sono Aí pegou Pegou Passou de level Acho que tá acordadinho Beleza Então agora só falta Vamos para Venossaur E agora só falta ele Vamos lá galera Vamos lá Cara como é bom andar de pijote Tchau Adeus amiguinho Fica para trás Eu sei como é E se me perguntarem Eu digo que só existe uma coisa melhor do que ver um pijote voando É a sensação de voar junto com ele Eles são os mais fortes, confiáveis e valentes pokémons Adeus O cara fica 3 dias na minha frente Porra Tchau Foi bom te conhecer Não tem problema não Você vai mais rápido Mas eu vou controlar a natureza agora Ah tá Não, eles manipulam a natureza Aê Vamos lá Aí o venossauro E controle do poder da Da natureza Ah, por que você jogou? Ah, porque eu sou guloso Nossa, velho Eu tô acostumado de jogar no fim de ódio e saiu Olha como que serve Eu não faço isso com você, tá vendo? Mentira, você tá acabando um monte de vídeo Beleza, tá tranquilo Aí você pega ainda e fica muito chateado Nossa, imagina Eu não ia dormir hoje Não, cara Você não pode falar assim Se você vai ser o natureza e vai controlar um Venossauro, você tem que ser um Bicho de Deus igual o Venossauro Bicho de Deus? Por que? Porque o Venossauro é bicho de Deus Como assim de Deus, mano? É, ele manja tudo de igreja, você não sabia? Não Sabe por que? Aquele Venossalmo Venossalmo Ah, velho, é bom que você tenha pedido outro ainda Se morreu o Furrow, né, você tá com um Pokémon poda Desculpa, mas eu sou o Injun Eu sempre vou ter Pokémon foda Quero ser lembrado algum dia como o maior treinador de Pokémons voadores Como é que o quê? Você sabe se o Venossauro não é cego Sei lá, velho Se ele sai gritando que tá vendo Não posso falar, cara Já passei da cota Já passou da cota da noite Fala aí, ô Você imagina que no Venossauro tem aquele episódio do jardim Não sei o que lá Por que que o Ivysauro que ajudou o Venossauro foi expulso do jardim? Por que que o... O Ivysauro que ajudou o Venossauro foi expulso do jardim Sei lá, velho Ele quebrou um galho Qual é o Pokémon de Judas? De Judas? Tá bíblico hoje, hein, caralho Ah, eu vou morrer um pouco Ah, eu vou morrer um pouco Tá bíblico hoje, né? Fala Fala aí Qual é o que eu vou pedir de Judas? Eu não sei, cara Não sei É o Venossauro Por quê? Ele só acredita vendo Ai, puta que pariu Por que que no meio da corrida Por que que no início da corrida O Venossauro expulsou o Charmander? Sei lá Por que o Charmander queimou a largada E ele tava vendo E ele tava vendo Bom, se ele desse uma trocadinha de Pokémon pra garantir também Morreu Foi, foi, foi dele Ele ficou com 3 Ele ficou com 3 de vida Chupa Anda, quer atirar no fundo, quer atirar no fundo Calma Quer atirar no fundo, tá sumindo Bande Seja feliz Qual é o Pokémon que joga Minecraft? Não sei É o Venossauro O Venossauro O Venossauro O Venossauro O Venossauro Qual é o momento da pegar os dois Ali o Vic Esse aqui você pegou já Será? Pegou, não Pegou Eu não joguei no outro Porque eu achei que o primeiro ia pegar, entendeu? Ah, então Mas 6 pegam Agora vai Agora vai, agora vai, agora vai Aio! Victory Bell! Victory Bell! Boa moleque Agora sim Agora só falta o Venossauro Venossauro Só mais 200 bales do Venossauro Só mais uma meia dúzia Ai 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 Morre o Venossauro Morre o Venossauro Morre o Venossauro Vai pegar em seguida agora Vai pegar em seguida Fechou Não, fechou Fica vendo, fica vendo Tô de acordo 100 cortes 100 cortes 1 atrás do outro E foi Ah, caralho Pelo menos quebrou a zica Agora pega o Venossauro 100 cortes Você tinha que ter falado pra mim Não dá um engataque Vai Tudo morto Só pegar Só pegar Só pegar Vai, vai Tá brilhando Aeeeeee Venossauro 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 É um caralho legal Venossauro Venossauro Caralho, velho 267 Ultras 267? 267 Ai, pessoal Vocês viram que eu fiz muita piada Mas é porque tem muito tempo Aqui também Vai, joga você Vai, pega em uma Vai Ah, só pra fazer a graça 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 Bom, galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado A gente fica por aqui E muito obrigado Por ter assistido E no próximo vídeo A gente vai sair pelo mundo Pegando um monte de Pokémon Porque eu ainda tenho que pegar Level 80 Que eu tô 77 Valeu Até a próxima Oi? Nube é foda Nube é foda Até a próxima Tchau Valeu Vocês têm sorte De serem treinadores De Pokémons O objetivo de vocês Será pegar todas Essas espécies diferentes É uma grande tarefa Quantos eles podem ser? Ninguém sabe exatamente Estamos procurando Continuamente Tem sempre alguma coisa A se descobrir Em nossas vidas E dentro de nós mesmos Alguma coisa a descobrir? Sim Dentro e fora de nós Há uma razão de ser Pra cada criatura Há uma razão de ser Pra todos os Pokémons E um significado Pra todos nós Seres humanos Também Um significado Pra tudo Tchau 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 Tchau